Bom dia minha gente do canal Pastor Isma Leonel Oficial Olha aqui minha filha Mãe seu dia Vamos fazer a nossa caminhada né Dessa vez aqui na Praia da Mandaré Em Pernambuco Então vamos a mãe seu dia aqui São cinco e meia da matina Olha aí Piscininha A área aqui O nó desse dia A gente ficar aí A maré tá cheia Tem aqui o portal Deixar aqui minha chinelinha A maré tá cheia de novo Não tá esquecendo a filha da praia Despertadores Corbordo Paliceto Aperal A maré tá filha cheia Calzão Calzão Acordada Iniciar a nossa Caminhada né A corridinha Inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe. Eita, mazão, pergambuco. Pousada, pousada, pousada. Pousada, pousada, pousada. Pai do Corais, só cooperar, olha. E o projeto da mar, pensado em tardarua marinha, é forte o Brasil. Pai do Corais. 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 Oh, é.